Pessoal, tudo bem? Olha, eu tô aqui pertinho dos meus potes. Quem me acompanha, assim, mais no início do canal, viu que eu restaurei esses potes. Trouxe lá do outro terreno da gente, da Cacimbinha. Tava lá, desprezado. Então, eu lavei eles e passei o verniz incolor. Então, ainda tava com uma decoração antiga que eu tinha feito. Tava com uma corda de sisal aqui e umas bolinhas do Natal ainda. Então, aí eu resolvi mudar um pouco essa decoração. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não quero plantar nada dentro dele, porque daí, como são os potes muito antigos, esses aqui, ó. Eu tenho medo de depois ele quebrar. Ficava bonito a espada de São Jorge, que eu tenho aqui, já me deram essa dica. Mas aí, com o tempo, ele enche, né? Cria mais mudas de espada. Então, eu tenho medo de depois ele quebrar. Então, eu resolvi fazer isso aqui. Com aquelas embalagens que vêm, que a gente compra de desinfetante. Então, ela já tava até com outras plantas, eu retirei. Então, coloquei aqui, essas aqui encaixou direitinho, porque daí eu vou plantar 11 horas nelas. Vou colocar a terra aqui e plantar 11 horas. Deixa eu ver se eu consigo encaixar essa daqui. Deixa eu desligar a câmera e encaixar. Pronto. Eles já estão com uns furinhos. Aqui também. Aqui tem terra dentro deles, que eu coloquei pra ficar mais pesadinho dos potes. Então, esse daqui não é. Essa aqui é outra vasilhinha que eu tinha aqui também. Como a boca desse pote aqui é menor, encaixou aqui direitinho. Então, eu vou colocar a terra e colocar minhas 11 horas aqui, porque daí eu acredito que vai ficar bonita. Quando elas crescerem, né? Vão derramar pelos potes. Então, esse daqui eu vou plantar dessa cor. E tem algumas cores aqui de 11 horas. Sou apaixonada por 11 horas. E elas não estão que pegam, né? É facilzinho de pegar. E esse daqui, tô colocando dessa cor. Então, esse eu vou colocar o amarelinho. Que é a cor que eu tenho? Dona Maria tá ali. Vai ficar bonita, Dona Maria? Porque ela vai espalhar. Olha, Dona Maria. É. Vai mesmo, Dona Maria. Pois vai. Aí, amarelinha, ó. Essa é vermelhinha. Essa amarela. E essa daqui é um rosinha, ó. Não é igual a essa. Essa daqui é mais rosa. Então, eu vou colocar ela aqui. Não vai ficar bonito? Dona Maria tá dizendo que vai ficar bonito. Vai, nega, que ela vai rodar aí mesmo em cima do pote. Tô achando que vai. Não quero plantar nada dentro porque pode ser que quebre, né, negão? Isso. Não quero perder esses potes. Essa terra tá muito adubada, né, nega? Também, estrumada. Tá. Eu amo, né, nega, nega, esses potinhos aí por baixo, não. Não, eles têm terra dentro. Aí, esse jarrinho que tu botou. Esse? Sim. Não, foi a conta. Foi? Foi. Pronto. Da boca do pote. Fica bonito. Pronto, gente. Terminei essa parte aqui do pote, né? Bem simplesinho de fazer, mas que eu sei que quando... Eu atirei a corda de sisal, porque daí eu acredito que vai descer, né? Vai crescer às 11 horas e vai cobrir. Já só elas. Se quiser que tiver bem pegado e tem que ramar pra baixo, vai ficar bonito isso aqui, viu? Vai, não vai, né, Maria? Tá lindo. Vai mesmo. É, mas que você deve fazer isso. Era. Eu já tava com esse pensamento de fazer, aí hoje foi que deu certo. Eu não pensei nisso, não. Eu não mandava você fazer isso. Vou dar uma senhora aqui. Vai ficar muito bonito. Não vai? Vai. Ele vai, elas vão crescer e ramar pra baixo. Aí fica bonito que sobe. É. Olha a aventura. Olha o que é que o nego não faz pra mim. Que negócio. Esse não presta, Maria. Olha, não tem como fazer os buraquinhos. Tem que ir com escopo. Não, aí nesse canto aí, ó. Sim. Tá mole hoje? Tá mole? Tá nada, ó. Só faço com escopo. Mas já dou. Esse aqui foi um lugu já morto que a Adriana derrubou. Não faz medo não, Adriana? Tem cobra? Não faz nada. O quê? Pra descobrir a macaxeira. Derrubei esse aqui pra descobrir a macaxeira. Mas também já tava morto, não era? Tava. Olha, o tronco mesmo que eu queria, a gente não encontrou não. Eu vou dar uma cavadinha nele. Não, mas esse aí já dá, nego. Dá? Dá porque assim, eu tô com suculentas lá e eu quero plantar. Eu acho bonito no tronco. Vou levar esse. Lá eu dou uma arrumada, né? A gente chegou e a Adriana resolveu cavar mais um pouquinho ali. Dá pra fundo aqui, né, gente? Daqui a pouco eu vou plantar minhas suculentas. Eu tava querendo... Tá chovendo, nego. Tá cá, nego. Tá chovendo. Um tronco, mas eu ainda vou encontrar um tronco pra me colocar. Que é difícil de encontrar, né, Adriana? É difícil, mas vou encontrar o tronco, nego. Vou encontrar o tronco pra cá. Vou dar mais uma cavadinha aqui pra ficar mais fundo, hein? O mulugú, gente, é uma madeira muito fofa, como você sabe, né? E ele aqui é porque ele tá um pouco encharcado. Olha só como ficou. Então, coloquei nesse suportezinho que eu já tinha e vou deixar ele aqui. Vou colocar a terra agora e colocar a minha suculenta. Devagarzinho eu vou ajeitando, né, Adriana? É, sim. Porque a minha vontade é um tronco. Eu acho lindo aqueles troncos. Cheio de suculentas. Mas aí eu vou fazendo mais muda também da minha suculenta enquanto encontrar. Vamos pegar um pouquinho daquela parte, né? Depois que eu coloco. Depois coloca, né? Quando você plantar. É, eu coloco assim que fica bonito. Isso. Pertinho dela. Vai ficar lindo, nega. Depois coisa também. Vai, porque daí... Eles enramam por cima a suculenta, né? É, elas vão encher, né? Isso. Aí vai ficar bonito. E esse mulugú seco, Jani? Eles... Ele é um tipo de um adobo pra planta também, viu? É, porque é bem fofinho, né? Ele é bem fofinho e é um negócio forte mesmo. Tipo uma fibra. Sim. Deixa eu pegar a suculenta. Olha, gente. Eu tenho três tipos de suculenta só. Aí essa daqui é uma. Olha, nego. Mostra. Essa daqui, ó. Aí essa daqui eu só tinha esse galhinho que tava nascendo da outra. E tinha essa outra palhinha aqui. E essa outra palhinha tinha caído. Aí eu coloquei aqui. Essas aqui já é outra diferente, ó. As palhinhas que tinham caído. Ela tá aqui, ó. Essa tem mais muda. Vou tirar mais... Já tem então essa daqui também. Vou colocar essa daqui. Pra você por aqui. No instante ela pega. Aí já é um negócio, viu, gente? De cuidar de planta, viu? Quando ela passa numa casa que vê uma planta bonita... Tem uma ali que eu vou pegar aqui na casa de... Pede logo um galho. Pra fazer a muda. E essa daqui é no instante ela nasce. Porque é as folhinhas, né? É. 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 Deixa ela pegar, Jão, aí. Ah, pega. Pega rapidinho. Ah, essa daqui é diferente. Tem uma mudinha dessa. Olha. Se eu não deixa eu botar, eu vou botar aqui. Isso aqui é alinhente, Adriana. E é, né? É. Depois. Pronto. Agora essa daqui vai ficar duas aqui e uma aqui. Ó, essas folhinhas que caíram, parece que foi a galinha que subiu, que derrubou um monte de... Ó, espirou como se é lindo, olha. Fica. O que é que faz, hein? Deixa eu dar aqui. Não mexa, não, nesse galho, Jão. Espirou como tá, linda, não tá? Não mexa, não. Vou botar essas aqui, porque essa daqui ela... Ela solta também. Essa daqui é aqui que ela desce pra cá, né, Adriana? Ah, é. É, só olhar. É, ó. Isso aqui quando encher vai ficar a coisa mais linda. Olha, Sueli, você que gosta de plantas e suculentos. Ela mandou uma foto pra mim linda. Uma suculenta que ela colocou na cadeira. Achei linda. Ela gosta de planta também, hein? Mostra. Então, todas essas coisinhas aqui, ó, essas... As coisinhas nascem. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos aqui, bem simples. É uma coisa que eu amo fazer. Olha a mão, olha. Olha a unha. Isso aqui foi um trabalho da escola de Arthur. Eu mostrando a mão. Era pra fazer um coração e colocar uma frase que ele fez, que era pra colocar no grupo da escola dele. Porque é a semana, trabalhar a semana no dia das mães. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples. Mostrando uma coisa que eu amo, amo fazer mesmo de paixão. Olha como ficou lindo, não foi? Que é mexer com plantas. A palavra é gratidão, né? A todos vocês que estão aí do outro lado. Assistindo, compartilhando, né? Comentando. Muito obrigada mesmo. E continue acompanhando que vai ter mais novidades pra gente mostrar pra vocês, viu? O que vai ter agora é coisa de roça aqui, viu? Mais novidades, gente. Porque tá chegando o inverno. E a Adriana já vai pra semana, né, nego? Já vou começar. Já vai começar. Começar que já tá em tempo, né? Já tá em tempo. No mês de maio tava tem um monte de solta. Já estamos no meio de maio. É. Começar as plantas. Se Deus quiser, né? É isso aí, gente. Um abraço pra todos, viu? Um cheiro bem carinhoso pra todo mundo. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.